A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia, uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes, escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, a voz foi dada o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que orem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Jesus conta a parábola e Ele mesmo dá a explicação. E aí eu faço com você uma pergunta, para nós que já escutamos tantas vezes a parábola do semeador, nas várias versões dos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como fazer para viver essa palavra? Eu hoje quero enxergar com você essa parábola, num sentido talvez diferente. Entre você e eu entro também em todas essas qualificações das terras que não foram boas para semear a palavra e para que ela frutificasse. A minha proposta hoje é que nós nos convertamos, que julguemos fora os nossos apegos, que tenhamos mais raiz, que tenhamos mais profundidade, que acolhamos com um coração bom e puro a palavra. A minha proposta é de transformação, porque um pouquinho de cada uma dessas porções de terra que não foram capazes de fazer frutificar a palavra, um pouquinho de cada uma delas está também em nosso coração. Decisão de nos convertermos, de uma mudança radical, corajosa em nossa vida. É palavra de vida eterna. Decisão de nos convertermos, de uma mudança radical, corajosa em nossa vida.